Agora é 1h40 da tarde, faltam 20 minutos para o protesto começar. Nós estamos no calçadão de Londrina e a gente percebe que tem bastante gente concentrada por aqui. No chão também as faixas que vão ser usadas no protesto. Daqui a pouco o pessoal sai às ruas aqui da cidade e a gente vai acompanhar até o fim. No rosto as cores de uma nação querendo mudança. Eu estou mostrando que eu estou de cara pintada, representando o meu país, as coisas do meu país. Independente de partido, independente de qualquer palhaçada que a gente vê no congresso e no país, por aí. Nas costas, o símbolo maior de um país em ebulição. Tem que mudar porque não dá mais, todo mundo aí, o Brasil inteiro, nessa manifestação. Então acho que a gente tem que vestir a camisa do nosso país. Não dá para a gente mudar o começo, mas dá para mudar o final. Então acho que depende da gente e se todo mundo vestir a camisa do país, espero que a gente tenha um futuro melhor. Agora, às duas e quinze da tarde, com os minutinhos de atraso, a manifestação começou a andar pelo calçadão de Londrina. A gente consegue ver? Tem bastante gente. Ainda é difícil precisar quantas pessoas estão participando do protesto. O grito ecoa pelo calçadão. Vem para a rua! Vem para a rua! Vem para a rua! Manifestação tamanho família. Gustavo trouxe a filha de dois anos. É legal eles participarem e entenderem o que de fato motiva o brasileiro nesse momento. O protesto chegou à Avenida Higienópolis, uma das principais de Londrina. As duas faixas estão fechadas, cheia de gente. Os pedidos são os mais diversos. Contra a PEC 37, que reduz o poder de investigação do Ministério Público. A aglomeração das pessoas para manifestarem sua posição, com relação a alguns temas muito importantes, e a PEC 37 é um deles, mostra uma evolução da cultura brasileira. Protesto também contra os gastos, com a Copa do Mundo. Com a câmera do alto, a gente consegue ter uma ideia da dimensão que o protesto atingiu aqui em Londrina. Agora, três horas e dez minutos, quase uma hora de manifestação, e olha o tanto de gente que está na rua. A estimativa é de mais de 10 mil pessoas, em couro, pedindo um país melhor. E o pronunciamento da presidente Dilma, na sexta-feira à noite, será que convenceu? Ela enrolou o brasileiro, não somos bobos, a dama de ferro derreteu. E como um protesto legitimamente brasileiro, olha só o que tem. Samba, tem uma bateria de escola de samba, acompanhando a movimentação das pessoas. Boa parte dos manifestantes é estudante, mas com apoio de gente experiente. Paulo protestou contra a ditadura militar em 1969, foi exilado do país. Hoje o jovem é mais consciente, até então se achava que eram jovens alienados, estão provando o contrário. Dona Lourdes foi para as ruas nos anos 80, nas diretas já. Estamos juntos, estamos juntos, porque nós queremos um Brasil melhor. Agora um momento de tensão, alguns manifestantes subiram na marquise daquele banco. Eles estão encapuzados com a bandeira do Brasil, com o símbolo do anarquismo. Estão fazendo gestos. Por enquanto, tranquilo, não houve pichações. Mas o grupo está lá em cima e não há nenhum policial acompanhando essa manifestação aqui. Nós já estamos na Avenida Madre Leônia, na Gleba Palhano, área nobre da cidade. E o pessoal, olha só, continua lá em cima com máscaras e rostos cobertos. Vaiado pela maioria, o pequeno grupo desce, sem vandalismo. Um dos mascarados pede a palavra. O então anônimo resolve mostrar a cara. Eu não devo nada para ninguém, por causa que aqui essa nação é pequena, mas a gente está que nem todo mundo gritando aqui, mas a gente é de uma outra forma. Entendeu? Isso que o povo tem que entender. A gente quer mostrar, cara, que os anônimos também podem lutar pelos direitos, velho. Agora são quatro horas da tarde, já são quase duas horas de caminhada e a manifestação tomou um outro rumo. O pessoal veio pela Avenida Madre Leônia Milito, na zona sul da cidade, Gleba Palhano. Na sequência, não vão mais para a prefeitura. O destino é o anfiteatro do Zerão. Uma longa e democrática caminhada é a esperança de que as manifestações como esta façam florescer um novo Brasil. São revoluções assim que mostram o poder do país e com certeza vai ser um futuro melhor, tanto para nós, jovens, adultos e a futura nação que está vindo por aí. Mas depois de tudo terminado, neste momento, muita gente, o pessoal está invadindo. O pessoal está invadindo o terminal de ônibus, todo mundo está entrando pela entrada de ônibus. Está todo mundo invadindo, muita gente, principalmente estudantes. Os seguranças, olha só, não dão conta de conter todo o pessoal. Invasão de uma minoria lamentada por quem protestou democraticamente. Ah, eu achei errado. Sem contar os cartazes, jogar tudo no chão. Como que a gente quer mudar o país sem uma... se a gente não muda? Eu sou brasileiro, com muito orgulho.